Ele enganou muita gente, até já foi presidente mundialmente respeitado Bebendo 51, ele é puro 71, até parece um condenado Ele é bagra e saboado, sempre se fez de coitado pra ganhar uma eleição Se apoiando na pobreza, acumulou muita riqueza tirada do cidadão Mas ele sempre mentiu, quando governou o Brasil, disse que a pobreza iria acabar Mas alguns anos depois, tem gente que não tem arroz, pros seus filhos cozinhar Mas ele que era pobre, hoje se considera um nobre, com o nome azelar Nas suas grandes palestras, a turma fazia festa, aplaudindo de pé Mas tudo era um compro, muito dinheiro desviou, dessa tal de Odebrecht Com o supremo acovardado, com a coafi na mão, ele comprou deputado no esquema mensalão Seu filho era monitor, de repente virou doutor, mestre em comunicação Coisas que a gente não esquece, o dinheiro foi embora Tirado o BNDES pra fazer obras lá fora Hoje faz falta na saúde, sem falar na juventude, que hoje vive sem escola Ele roubava as escuras, e o povo não sabia Foi preso na ditadura e também na democracia Problema não é o regime, quando se vive do crime, sempre tá na delegacia Foi tanta corrupção, que o povo não aguentou Levantando as mãos pro céu, o povo a Deus clamou E Deus ouvindo o coro, levantou o Sérgio Moro E seus filhos libertou E a velha jararaca, chutou o pau da barraca Mas no fim não adiantou